José não acreditou em mim. Eu entendo. Mas não fique assim, minha menina. Ele há de ouvir a razão. Se não a dele, a de Deus. José. Sim. Posso ajudá-lo? Na verdade, eu que vim ajudá-lo. Quem é o senhor? Gabriel. O mesmo que falou com a sua noiva Maria. Jesus. Jesus.